Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Em ano de muitas economias e restrições, a Câmara realiza a devolução de 2.764.000 reais ao município para ajudar no equilíbrio das contas públicas. O recadastramento obrigatório de mototaxistas termina nesta sexta-feira. Saiba como solicitar o novo cadastro na Diretoria de Trânsito. O vereador Walter Moreno fala à TV Câmara sobre a sua volta ao Legislativo após a Justiça caçar a liminar, que o manteve afastado por mais de um ano. A população tem até o dia 31 para fazer o cadastramento no ESUS, contribuindo para que Tupã receba mais recursos do governo federal em repasses da saúde. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Em um ano de muitas economias e restrições, a Câmara Municipal realiza a devolução de 2.764.000 reais ao município para ajudar no equilíbrio das contas públicas. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal e foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. O presidente da Câmara abriu a cerimônia falando sobre os valores economizados pelo Legislativo durante o ano, que possibilitaram a devolução de recursos à Prefeitura. Eu queria explicar um pouquinho sobre essa questão do 2.10. Na legislação brasileira, o 2.10 orçamentário é um valor que é calculado de acordo com a previsão da arrecadação do Poder Executivo e o repasse é feito pela Prefeitura ao Poder Legislativo, que utiliza esses valores para atender as demandas financeiras internas de maneira independente do Poder Executivo, conforme rege, então, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vale ressaltar que 2020 foi um ano totalmente diferenciado, em razão da pandemia do Covid-19, que nos levou a tomar medidas mais sérias, ainda visando a economia dos recursos públicos. Inclusive, antecipando, no mês de abril, o retorno no valor de 100 mil reais para a Prefeitura. Foi um ano que nós tivemos que nos unir e ajudar uns aos outros, tivemos que nos reinventar, mas aprendemos muita coisa nas dificuldades e nas tribulações da vida. E esse ano foi um ano que ficará marcado na história da humanidade, sobre esse momento tão difícil que nós estamos vivendo ainda. Assim, o valor a ser devolvido ao Poder Executivo em 2020 será quase de 3 milhões de reais. Mais propriamente, 2 milhões, 764 mil reais, 847. Então, é um valor significativo que mostra realmente a administração e a seriedade desta casa. Primeiro e segundo secretários também falaram sobre as economias feitas pela casa, que possibilitaram a devolução. Durante um ano tão atípico, onde a Câmara teve que realmente realizar trabalhos extras para combate ao coronavírus, ainda assim, a sua administração pôde economizar quase 3 milhões de reais para que pudéssemos devolver ao município, para que também pudesse investir ainda mais em nossa cidade. Haja vista que a Prefeitura também teve gastos extras durante esse ano de pandemia. Então, assim, é muito importante que o trabalho da Câmara seja realizado nesse sentido, pensando no povo, pensando na economia do dinheiro público. Fizemos aí uma economia no ano atípico, que não foi esse 2020, com muitas dificuldades, pandemia, várias coisas que aconteceu, mas a Câmara sempre empenhada, trabalhando na medida do possível para atender a população e economizando também, pensando também no Executivo, nos funcionários públicos. E agora, com essa devolução de quase 3 milhões de reais, tenho certeza que vai dar para pagar aí quase, se não der tudo, mas quase tudo aí a folha de pagamento do funcionário público, para que eles possam aí ter uma mesa farta, né, e receber em dias, porque tem muitas prefeituras que não pagam em dias os funcionários públicos. Mas aqui em Tupã, graças a Deus, sempre tem pagado certinho, no dia certo. O secretário municipal de Finanças representou o prefeito Caio Aocchi. Então, em nome do prefeito Caio Aocchi, nós estamos agradecendo esse repasse que está sendo feito para o município, essa devolução dessa verba. E isso não significa apenas um mero repasse, significa muito mais que isso. Significa a responsabilidade, a competência com que essa casa administrou, o seu orçamento durante esse ano. Essa casa sempre foi parceira, sempre trabalhou junto com o Poder Executivo. Realmente, essa verba é muito importante. Como já foi dito e é de conhecimento, nós passamos por momentos difíceis na área econômica. O município tem uma perda grande de arrecadação, as despesas aumentando cada vez mais, e a preocupação é constante. Agradecemos a todos os vereadores que, no decorrer desse ano, fizeram esse esforço gigantesco, agiram com responsabilidade, gastaram estritamente o necessário para que pudéssemos devolver esse dinheiro que vai ser aplicado em necessidades fundamentais do município. Antes da entrega oficial do cheque, com os valores economizados pelo legislativo, o presidente reiterou que, em dois anos, à frente da casa, devolveu mais de R$ 5,5 milhões, recursos importantes para a manutenção das ações da prefeitura em favor do município. É importante nós falarmos que, nessa gestão da nossa presidência, dessa mesa, nesse bienio de 2019, 2020, essa casa devolveu aos cofres públicos em torno de R$ 5,5 milhões, entre o ano passado e essa devolução de hoje, de R$ 2,764,847,00, juntando o que devolveu o ano passado, que foi R$ 2,701,000, com essa devolução em torno de quase R$ 5,5 milhões que essa casa devolve aos cofres públicos. Isso mostra a nossa seriedade, dando estrutura, toda estrutura que os vereadores precisam para trabalhar. Nós temos uma estrutura grande aqui na Câmara Municipal. Os vereadores sempre tiveram toda a liberdade para poder viajar, visitar os seus deputados, trazer recursos para as cidades. Essa Câmara é uma Câmara muito ativa. Bom, a Câmara Municipal dá exemplo, e não apenas esse ano. Já durante vários anos, nas últimas legislaturas, vem devolvendo ao município recursos que a Câmara tem por direito de utilizar, mas a economia feita pelos vereadores, pelos funcionários, por todo o departamento da Câmara Municipal, proporciona a devolução desses recursos ao município. Por lei, a Câmara Municipal tem direito até 8% do orçamento do município para o custeio total das suas despesas. A Câmara de Tupã já não pega esse valor, gasta em torno de 5%, já uma economia de 3%. Além disso, ainda economiza desse valor. Em viagens, em despesas, em material de consumo, todo o gasto da Câmara Municipal é organizado para que no final de cada ano, de cada legislatura, se possa devolver recursos ao município, que na verdade são recursos da população, que voltam em forma de benfeitorias e melhorias para a população da nossa cidade. E esse ano não foi diferente. Quase 3 milhões de reais devolvidos aos cofres do município. Atenção, mototaxistas que atuam em Tupã. O recadastramento obrigatório de mototaxista termina nesta sexta-feira, dia 18. Saiba como solicitar o novo cadastro na Diretoria de Trânsito. A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito alerta os profissionais de Tupã que a solicitação para o recadastramento anual de motoristas termina nesta sexta-feira, dia 18. O registro, que é obrigatório para quem trabalha com motocicleta, precisa ser solicitado na Diretoria de Trânsito, localizada na Rua Iambiquaras, 1.555. Para o recadastramento, o profissional precisa levar cópia de seus documentos pessoais. Cópia do documento de porte obrigatório da moto, cópia do documento de compra e venda, contrato de comodato com firma reconhecida, se for alugada, cópia do alvará da empresa de mototaxi, cópia do alvará de autônomo, protocolo de pontuação da CNH, disponível no site do DETRAN, e atestado de antecedentes criminais. Além da documentação, é necessário que o mototaxista apresente comprovação do curso de mototaxista, possuir colete refletivo, número do alvará conforme resolução do CONTRAN, cópia do comprovante de residência, comprovante de pagamento do ISS e taxa de fiscalização ou certidão de débitos, cópia do seguro de vida e inspeção veicular pela Secretaria Municipal de Trânsito. As exigências e normas constam no Código Brasileiro de Trânsito e buscam garantir a segurança do passageiro e também do profissional, caso ocorram acidentes durante a prestação do serviço. Bom, para que o mototaxista possa atuar em Tupã, tanto no transporte de passageiros, como de carga, prestação de serviço, é preciso a documentação, estar organizado a moto, os equipamentos, a documentação, o seguro, isso para que se acontecer algum acidente com o próprio mototaxista ou com o passageiro, ele tenha garantido e assegurado todo o atendimento de saúde, tudo que é por lei, devido a quem tem um atendimento ou quem sofre um acidente. Isso acontece em outras formas de transporte e no mototaxi não é diferente. Todos os anos é feito um recadastramento. Lembrando que não é uma exigência só da Prefeitura. Esta exigência é do Conselho Nacional de Trânsito e é seguido aqui na cidade de Tupã. E nós vamos ver depois do intervalo. O vereador Walter Moreno fala à TV Câmara sobre a sua volta ao Legislativo após a Justiça caçar ou eliminar que o manteve afastado por mais de um ano. E a população tem até o dia 31 para fazer o cadastramento no ESUS, contribuindo para que Tupã receba mais recursos do governo federal em repasses da saúde. Nós voltamos dentro de instantes. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.